O projeto que é do governo do estado, na verdade, foi licitado desde a gestão anterior e o governo do Helder Barbalho deu prioridade, está montando uma grande operação para que os transtornos não sejam grandes. É uma obra grandiosa, que é a nova BR, a requalificação de toda essa parte da BR que começa no entroncamento e vai até o quilômetro 11 de Marituba. Mas, mais precisamente, o Frente do Mercado Belenzão. Então, a partir de amanhã, as primeiras providências serão fechar dois retornos, o quilômetro 3 e o quilômetro 5, precisamente o em frente à Unimed, que é o primeiro retorno à ordem crescente, e o segundo retorno é a em frente do Nonato, que é o quilômetro 5. Esses dois retornos, a partir de amanhã, já estarão fechados. Na verdade, nós temos hoje aqui 12 agentes aqui na rodovia e nós temos também um apoio, que é um trabalho conjunto, um trabalho que está sendo feito e foi pensado com muita calma, com muito prifério por nós todos que estamos no projeto. O governador pediu prioridade. A polícia rodoviária também está trazendo mais seis agentes. Nós entendemos que com 16 pessoas aqui, nós conseguimos organizar o trânsito aqui perfeitamente. A polícia rodoviária.